Amigo e amigas das curvas, bem-vindos ao canal Guia Automotivo, é um honra estar aqui com vocês. Se você é novo aqui, se inscreva, se você gostou, curta, compartilhe, é muito importante para a gente. Eu estou hoje em Curvelo, região norte de Minas Gerais, para testar e para conhecer a novíssima picape Rampage, da marca Rampage. Essa é a versão Laramie e eu vou mostrar para vocês em detalhes. Vem comigo! O Brasil parece ser mesmo o paraíso das picapes. De cinco veículos vendidos por aqui, um é uma picape. E o veículo mais vendido também é uma picape, a Fiat Strada. E pipoca o lançamento de picapes no Brasil. Outra que chegou chegando é a picape Rampage, a estrela do nosso vídeo. Vamos começar pelo visual e o design frontal. Essa versão Laramie tem como destaque os cromados, como vocês estão vendo, é o que mais caracteriza essa versão. Essa versão tem motor a diesel, lembrando, e mais para frente eu vou falar da questão do desempenho e o motor a diesel dessa versão. Todos os faróis, full LED e lanternas. Destaque aqui para a roda, essa versão tem roda 18 polegadas. Aqui também a questão do cromado, mostrando que é o motor turbo, turbo diesel. E também aqui retrovisores cromados. Como eu falei, o enfoque dessa versão Laramie são os cromados, tá? Como você vê aqui também, Rampage. E aqui também, no abdor de porta, também a questão dos cromados. Passeando aqui pela lateral, já já vamos mostrar a traseira, capacidade da caçamba, altura e comprimento da Rampage. Vamos falar aqui de caçamba, afinal é uma picape que a capacidade de carga faz a diferença. Essa versão aqui, Laramie a diesel, capacidade de carga 1.015 quilos, mais de uma tonelada. E claro que você vai ver já já um test drive off-road que eu fiz com 500 quilos lá na caçamba. Então, a capacidade é excelente, que dá para o agronegócio, para a sua diversão, para o seu dia a dia. A picape Rampage está pronta para várias situações do dia a dia e também situações de trabalho e agronegócio. São três versões, cada uma com sua característica. A Rebel, Laramie e a RT são dois motores. Um, a gasolina Runicane 4, de 272 cavalos de potência, 2.0 litros. E outro, turbodiesel 2.0, de 170 cavalos. Ambos com câmbio automático de nove velocidades. E de cara, já vou falar logo do consumo. Isso mesmo, do consumo. A RunRampage, a gasolina, tem consumo de 8 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Já a Rampage diesel consome 9,9 km por litro na cidade e 12,4 km por litro na estrada. Segundo informações divulgadas pela marca. E agora, veja detalhes das versões. Anote aí os preços. A Rampage Rebel Turbo Diesel custa R$ 239.990. Já a Rampage Rebel Runicane 4 custa R$ 249.990. A Rampage Laramie Turbo Diesel, R$ 249.990. A Rampage Laramie Runicane 4 custa R$ 259.990. Já a Rampage RT Runicane 4 custa R$ 269.990. Todas as versões têm tração 4x4 automática, que distribui a força entre os dois eixos, com a opção de reduzida por meio de um botão no console central. A capacidade na nova Rampage é excelente. A começar pela robustez da sua estrutura, composta por 86% de aços de alta e ultra resistência. Independentes nas quatro rodas, com a arquitetura McPherson na frente e Multilink atrás, as suspensões têm geometria e calibração específicas para a nova picape com o DNA RAM. A versão RT esportiva conta ainda com molas e amortecedores mais firmes, rebaixamento de 10mm na suspensão e rodas de aro 19 polegadas, com pneus 235 barra 55. Na versão Rebel, a aptidão para o fora da estrada é reforçada pelos pneus All Terrain 23565 R17. Já a versão Laramie, conta com aros de 18 polegadas e pneus 235 barra 60. E agora duas curiosidades da Rampage. A altura 1,78 de altura 11cm mais alta que a Fiat Touro. E o comprimento dela, hein? 5,02 metros. Ela é 8cm mais comprida do que a Fiat Touro. E agora eu vou fazer um convite para você. Vamos conhecer internamente como é que é a Rampage por dentro. Vem comigo! Por dentro da Rampage. Começar pela chave, que é presencial e também muito bonita. Ela tem partida remota. Você pode dar partida estando um pouco distante, não estando dentro do veículo. Isso já tem esse sistema nas versões da Jeep, do Jeep Commander e também do Compass. Aqui por dentro a cabine é bem agradável. A posição de dirigir é fácil de você encontrar. E detalhe, hein? Tem o ajuste automático e elétrico dos bancos, tanto no motorista como no passageiro. Isso é um grande diferencial. Poucas picapes no Brasil tem essa questão do ajuste elétrico no banco do passageiro. Nudo motorista realmente tem. Volante multifuncional. Aqui na cabine também você tem os comandos aqui bem próximo. Câmbio, como eu falei, automático, nova velocidade e botão giratório. E aqui por dentro a impressão é de muito requinte. Essa versão a diesel Laramie é bem aconchegante, bem bacana. Detalhes em preto e marrom dando uma aura aí de sofisticação. Vou mostrar para vocês agora em detalhes o painel, o cluster, que é digital e também a central multimídia. Multimídia, botão start, stop. Liguei aqui a fera. E aqui a recepção visual muito bonita, tanto do cluster, o painel digital, como a central multimídia. A central multimídia aqui horizontal, bem bacana, de fácil manuseio. Muitos comandos. E o detalhe é que a picape Rampage tem muita tecnologia embarcada de segurança. Que no decorrer do vídeo eu vou detalhar para vocês o que vai garantir muita tranquilidade, segurança para quem dirige e também para os passageiros. Mas eu posso reforçar para vocês que a posição de dirigir é muito fácil de você encontrar. Visibilidade frontal excelente, lateral também e na traseira. Gostei muito. E o trabalho de ergonomia também muito bom dos engenheiros aí do grupo Estelantes. Bom, testando aqui os bancos traseiros da Rampage é bem confortável andar aqui. Eu não sou tão alto, né? Tenho 1,67m, mas me sinto bem. A distância aqui do meu joelho, banco da frente também bacana. Então, assim, bem confortável aqui. E os bancos também bem confortáveis. Aqui, para quem vai na traseira, tem duas saídas de ar-condicionado. E tem bastante entrada de USB. Tem duas entradas USB e duas tipo C, para você recarregar o celular. Então, muito útil, muito funcional, mesmo para quem vai aqui na traseira da picape Rampage. E olha, o lançamento da Rampage foi diferenciado. Primeiro, estive com um pequeno grupo de jornalistas na pista de testes de Curvelo, no norte de Minas Gerais. Lá, tanto conferi no off-road como no on-road, os detalhes da nova picape Rampage. E agora, claro, você vem comigo, vem comigo para o test drive que eu fiz off-road e também on-road, nas pistas aqui de testes de Curvelo, no interior de Minas Gerais. Vem comigo! A bordo da picape Rampage, a versão Rebel, a gasolina, ao meu lado, Amanda, que é engenheira do Grupo Estelantes. Amanda, qual é o sobrenome? Salles. A Amanda Salles, ela se garante, esteve em várias situações extremas de veículos do Grupo Estelantes, da Jeep também e da Ramp. E aí ela vai me falar o que a gente vai fazer agora a bordo dessa versão da Rampage Rebel. Nós vamos agora para a parte off-road, onde a gente tem três clusters. O primeiro cluster é um cluster que vai simular bem o agronegócio, uma vida na fazenda. O segundo cluster é um cluster para a gente mostrar onde a gente desenvolve a parte de engenharia dos carros, por partes mais técnicas. E o terceiro cluster vai ser uma trilha. Maravilha! Então a emoção está garantida, né, Amanda? Com certeza! Amiga e amiga das curvas, agora estão colocando 500 quilos, meia tonelada na caçamba aqui da picape Rampage. Uma excelente ideia da equipe aí, do Grupo Estelantes, para a gente conferir como é que é o desempenho da Rampage off-road com 500 quilos de carga, ou seja, uma situação real do agronegócio brasileiro. Agora é o momento de tirar a meia tonelada, né, os 500 quilos de carga. E agora a gente vai partir para outro desafio sem essa carga toda, não é isso, Amanda? Exatamente! Amigo e amiga das curvas, mais um test drive off-road concluído com sucesso dessa vez, a bordo da novíssima picape da marca Rampage. Agradecer muito aqui a Amanda, que foi muito gentil, passou informações para a gente. Muito obrigado, Amanda! Que isso, o prazer foi meu! Parabéns pelo seu trabalho aqui na área de engenharia do Grupo Estelantes. E claro, agora eu já fiz um test drive off-road aqui em Minas Gerais, a terra dela. Agora ela tem que assumir um compromisso de fazer uma trilha off-road lá no Ceará, nas praias e serras lá do nosso Ceará. Não é isso, Amanda? Não, com certeza! Quem sabe, né? Vamos marcar! Em seguida, lançamento oficial para um grupo maior de jornalistas lá em São Paulo. Isso mesmo, em São Paulo, com direito à mega estrutura e mega produção. Em seguida, teste off-road e também na pista do Autódromo de Interlagos. Depois de testar na pista de Curvelo, Minas Gerais, agora no Templo do Automobilismo, testando a novíssima picape Rampage Interlagos, aqui em São Paulo, o Templo do Automobilismo brasileiro. Vamos conferir a performance da Rampage aqui, nessa pista de tantas lendas como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, brasileiros rápidos. E vamos ver o que a picape Rampage oferece de performance. Vem comigo! Amiga, amiga das curvas, essa é a versão mais potente, é a picape mais potente fabricada no Brasil. 272 cavalos de potência, motor 2.0, né? E caixa de transmissão, 9 velocidades, câmbio automático. Vamos embora! Vamos lá pra uma pista especial aqui, off-road, de Interlagos. Podemos ir? Podemos ir. Nós vamos sair aqui pelo lado direito, aqui onde estão aqueles cones mesmo. O pessoal vai abrir a pista pra gente. Aqui, pela direitinha aqui. O que acontece? Quando você solta o freio de um carro normal, ele vai descer na ladeira. Nós temos o sistema HSA, que quando você solta o freio, o carro demora 3 segundos pra literalmente soltar o freio. Então, é mais do que tempo suficiente de você tirar o pé do freio e acelerar sem que o carro desça. Certo. O carro percebe a inclinação e freia de acordo com ela. Então, vamos lá. Você pode soltar o carro e ele vai... Pode soltar, né? Pode soltar. Ó, ela vai frear, ó. Percebeu? Caralho, sim. Acabei de fazer a pista off-road, como você viu. Diversão demais. Nessa versão Rebel. E agora vamos para a pista de Interlagos. Amiga, amiga das curvas, minha viatura. Porque agora vai ser a vez de testar aqui, no Templo do Automobilismo, Autódromo de Interlagos. Quase 5 quilômetros de pista, onde eu vou testar os atributos de esportividade dessa versão da picape Rampage, da marca Rampage, com motor Runicane, 272 cavalos de potência, vai de 0 a 100 em 6.9 segundos. Ela é bonita, hein? Muito bonita. Vou mostrar em detalhes para vocês. E aqui é a pista. Não chegamos a 100. Isso. O carro é muito rápido, né? Para fregar. Total. Da mesma forma que ele acelera, ele freia, porque o freio é disco nas quatro rodas. Extremamente eficiente. É, sim. Da mesma forma que ele acelera, ele freia, porque o freio é disco nas quatro rodas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.